Eu vou ler um relato de uma menina de 9 anos de idade, tá? Que é o tema que a gente vai falar, tem a ver com o que eu vou ler agora. Uma menina de 9 anos de idade, vejam só. Estava falando num momento errado na sala de aula essa menina, né? Blá, 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 blá. E ao ter a sua atenção chamada pelo professor, ela retrucou o seguinte, abre aspas. Eu vou continuar respondendo, pois a minha mãe sempre me diz que se eu não concordo com alguma situação, preciso me posicionar. Não posso ficar calada, fecha aspas. Doutora, o que que tá acontecendo? Olha, são muitas confusões que a gente tem visto ultimamente, né? Eu acho que tudo bem as crianças, elas estão sendo mais estimuladas a questionar. Porque antes criança era nada, era como se não existisse, não tivesse vontade própria. A gente partiu disso pro outro proposto, né? Pro outro lado da história. E que também a gente precisa tomar cuidado. Porque, e não é porque ela é menina que ela não tem que levar desaforo pra casa. Eu acho que meninas e meninos, né? Tem que saber se posicionar. Agora, isso é uma questão de educação. Porque respeitar figuras de autoridade e pessoas mais velhas é um sinal de respeito. E eu acho que isso é muito bem visto até hoje. Tem que ser. Não é? A criança ter uma opinião legal, mas ela estava tendo uma atitude inadequada em sala de aula. E o professor não humilhou pelo relato que você leu. Não foi uma questão de humilhação, ou de a menina tem que ser empoderada e falar tudo o que quer, porque hoje em dia pode. A gente precisa tomar cuidado com os extremos. Não é? Não levar desaforo pra casa não tem nada a ver com você faltar com respeito com o seu professor. Como é que fica a autoridade dele dentro da sala de aula? Ele é uma figura de autoridade que tem que ser respeitada. Então é por isso que a gente vê todo mundo falando o que quer, pra quem quer, na hora que quer. E isso realmente fica belicoso, como a gente chama. São comportamentos agressivos, ninguém leva desaforo pra casa, todo mundo responde. Então a gente vai vendo tudo o que a gente vê hoje em dia. Tchau!